Fala rapaziada, beleza? Como vocês gostaram muito daquele meu vídeo dos 5 mapas gratuitos para o Asseto Corsa, eu decidi fazer uma parte 2. E dessa vez eu trouxe uma variedade bem grande de mapas aí para vocês. Então tem mapa de drift, mapa para dar aquele rolê e tem até mapa de outros jogos que o pessoal desenvolve e bota dentro do Asseto. Então fica ligado nesse vídeo, assiste ele até o final que você vai ficar impressionado com as possibilidades aí que você vai ter para o seu jogo. E já aproveita e deixa o like nesse vídeo e caso você ainda não seja inscrito, aproveita esse momento e já se inscreve aí também, fechou? Então bora para o vídeo. Começando com uma pista bem popular do jogo Grid 2, temos a California Coast, uma pista ponto a ponto com 15 quilômetros de extensão. Essa pista tem uma ambientação bem bacana e você pode instalar tráfego utilizando os mods True Rail. Inclusive, comentem aí se vocês querem que eu traga um tutorial desse método. Sendo assim, você pode simplesmente passear pela pista que é repleta de curvas ou até mesmo praticar suas habilidades de drift nesse mapa que é muito legal. Passando para a próxima pista, nós temos a Union Island, um mapa que representa a ilha de mesmo nome localizada no país de São Vicente e Grenadinas. Inclusive, diz aí, você já conhecia esse país? Eu particularmente nunca nem tinha ouvido falar. Mas, voltando ao assunto, esse mapa é bem caprichado e possui quatro variações. Uma que é o mapa inteiro, livre para você explorar. E outras duas que te limitam na parte oeste e na parte cênica da ilha, ideais para corrida. E por fim, a versão que possibilita a inclusão de tráfego pelas ruas. Esse mapa é tão bem feito que tem até um aeroporto com aviões desenvolvido nele. Eu particularmente gosto bastante nesse mapa e uma coisa que eu gosto muito é colocar um horário próximo ao pôr do sol e sair explorando as ruas. Então, eu recomendo aí que você faça o mesmo. Os próximos dois mapas são bem parecidos no seu conceito, mas ainda assim tem as suas diferenças. O primeiro deles é o mapa Fujimikaido, que foi recriado a partir dos jogos Forza Motorsport 1, 3 e 4. Esse é um mapa fictício, mas é totalmente baseado em estradas de montanhas reais do Japão, que geralmente são utilizadas ou representadas em cenas de drift. Então, se você curte praticar drift e quer fazer isso utilizando seus carros JDM, esse mapa é ideal para você. As curvas são desafiadoras e essa pista tem 14 variações, tanto de subidas quanto de descidas. Visualmente, o mapa ainda tem alguns pontos a melhorar. As texturas da pista e de alguns prédios são boas, mas a ambientação ainda deixa a desejar em alguns pontos. Mas nada que vá atrapalhar a sua experiência. O outro mapa de mesma característica é o Akina 2022. Esse mapa conta com 8,5 km de estradas perfeitas para drift e é localizado na rota 33 da estrada panorâmica de Jomu-Sanzan, na região de Gunman, no Japão. Essa localização ficou extremamente famosa após o anime Nisho-D. Então, se você já assistiu esse anime, com certeza vai lembrar de cada canto desse mapa. A pista contém três layouts diferentes. Um de subida, outro de descida e outro que possibilita tráfego em duas mãos. Mas que o próprio desenvolvedor já avisa que está em fase beta. Cara, esse próximo mapa ficou sensacional dentro do aceto Corsa. Os caras simplesmente colocaram o mapa do Burnout Paradise no jogo. E sim, o mapa está incrivelmente detalhado e você também pode colocar tráfego. Porém, o tráfego ainda também está em versão Alpha. Mas nada que com o tempo não vá ser atualizado. Ainda assim, o mapa é muito bem ambientado. As ruas e toda a ambientação estão exatamente como no jogo original. O céu e a água estão muito bem feitos. E você também pode andar livremente aqui nos três layouts disponíveis. Dito isso, esse mapa já é um dos meus favoritos dentro do aceto Corsa. E por último, mas não menos importante, eu não podia deixar esse mapa de fora. Eu estou falando do mapa de Los Santos. Sim, o mapa de GTA V que foi recriado para aceto Corsa. Então você vai poder pegar o carro que quiser e dar um mega rolê nesse mapa que com certeza marcou a vida de muitos jogadores. Duas outras coisas legais desse mapa é que além de ser possível incluir tráfego, já existem alguns servidores online que hospedam esse mapa. Então você pode jogar com seus amigos também. Esse mapa está sempre passando por atualizações. A ambientação está incrível. Eu só anotei alguns delays de render, mas nada que fosse atrapalhar a experiência. E inclusive, eles possuem um servidor no Discord com todas as atualizações, patch notes e prévios do que ainda está por vir. O link desse servidor vai estar na descrição aí para vocês entrarem. E aí, fala pra mim. Vocês gostaram dos mapas? Aproveita também e comenta aí embaixo se vocês conhecem outros mapas que vocês querem que apareçam em outros episódios aí dessa série. Se o seu comentário for selecionado, você vai aparecer aí no próximo vídeo também. Fechou, rapaziada? Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Se você ainda não deixou o like, aproveita esse momento aí e fica ligado nos próximos vídeos também. Fechou? Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais. Amém.